Oi gente tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vlog do sábado, isso mesmo, estamos exatamente 10 e 18, vou ali, então espera aí, tchau. Gente, eu fui fazer o que eu queria fazer, agora eu vou dar uma puladinha no pula-pula, mas antes vou comer um bicho, sentar aqui, comer um bicho, ai, 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 gente, e se vocês quiserem, nossa velho, o bicho está todo derretido, só tem a partinha do biscoito, se vocês quiserem, eu faço, deixa eu colocar mais uma parte, eu faço vídeo desafio pagando mico, tipo algumas coisas, aí você tem que colocar no comentário, Ok Olha o estado, o chocolate está totalmente no papel, que marca é esse bicho? O que tem aqui falando? É do animado, não é uma marca de biscoito, provada mesmo assim, mas eu quero esse chocolate aqui, eu estou tentando conversar o chocolate, já fica ali, tá bom, mas sem chocolate ruim, eu volto gente, pra gravar mais pra vocês aqui, quando deixa eu terminar de comer, gente, olha onde é que ficou aquele todo chocolate, agora eu vou jogar no lixo, e eu gosto desse tipo de chocolate puro, sem nada, vou jogar ali no lixo, aqui dentro tem uma bostinha que eu não comi, gente, quem aqui assiste um canal, quem aí, que se inscreveu no meu canal, que aí sabe, quem conhece, quem segue, uma menininha chamada Sofia Fernanda, que ela tinha câncer, e eu recebi a notícia hoje pelo YouTube dela, pelo canal dela, quando os pais postaram um vídeo dela, uma homenagem a ela, aí eu fui ver no comentário, não sabia o que estava acontecendo, quando eu fui ver os povos tudo dizendo que ela morreu, e força pra esse pessoal, essa mesmo, a menininha linda, gente linda, eu acho que tem mais de 5 anos, ou era 5, não, ou era mais de 5, eu não lembro, eu não sei quantos anos ela tinha, vão lá no canal dela, ela é chamada Sofia Fernanda, é o nome do canal dela, que ela faleceu, essa quinta-feira, foi quinta passada, não sei, não sei, eu vi o vídeo hoje, e tinha postado nesse tanto vídeo, mas, bora, parar de enrolação, bora pra lá. Gente, não é onde é tão restaurante aqui, é muito massa, gente, olha, é meio que tipo um jardim, meio uma floresta, olha, olha o que é árvore, ou árvore de que plantas, olha, eu acho massa esse negócio, massa, vocês estão vendo? Aqui, peraí, que eu acho que vocês não estão vendo, né? Aê, olha, olha, tem uma redinha ali, e aqui é cheio de bichinho, aí tem um pé de manga, outro de tamarim, e um de coqueiro, e aí, gente, tem também aqui, ó, esses banquinhos, e aqui é a parte dos brinquedos. E agora eu vou pular, e o vídeo daqui a pouco, acabou, já tá 5h19, e o vídeo acaba 6h35. Ô meu Deus, gente, eu não decidi pular, tem muito tempo, acho que eu vou pular. Bora subir nesse negócio? Gente, tá fazendo solzão, hein, tem aqui de guarda-se. Acho que não vai ser bom pra vocês, não. Nem, não tem como nem apagar aqui. Eu não trouxe meu tripé, né, mas como é que eu vou trazer um tripé pro restaurante? Gente, eu decidi gravar agora, aqui, ó, não precisa mais não, que a minha, meu próprio, pode ser, a minha mão. Gente, eu acho que eu vou postar esse vídeo no dia que eu fiz. Pronto, 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 vocês estão tremendo demais. Por favor, para. Bora pra outra coisa. Então, gente, foi isso.